Ei, ei você, se olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei você, se olha aqui um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Sinto que você, meu bem Está querendo dizer alguma coisa que eu Já precisava saber se é uma declaração Eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti, meu amor Minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Os meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Vem, amor Venha, venha me fazer sorrir Olha, amor Eu estou chorando aqui Longe de você É grande a solidão Venha, meu amor Venha, meu bem, mas se pressa Se não vou morrer De amor Vem, amor Venha me fazer sorrir Olha, amor Olha, amor Eu estou chorando aqui Quero tocar no teu céu E beber do teu mel Pra adoçar minha vida Quero colar no teu corpo Ancorar no teu corpo Pro resto da vida Quero ficar com você Acordar e te ver Toda linda na cama Quero ser mais que um amigo Quero ser seu marido Meu coração te chama Quero você E não aceito Você pedir pra dar um tempo Que ainda é cedo Quero você Quero você Quero você De qualquer jeito Vem, meu amor De corpo e alma Não tenha medo Quero tocar no teu céu E beber do teu mel Pra adoçar minha vida Quero colar no teu corpo Ancorar no teu porto Pro resto da vida Quero ficar com você Acordar e te ver Toda linda na cama Quero ser mais que um amigo Quero ser seu marido Quero ser seu marido Meu coração te chama Quero você E não aceito Você pedir pra dar um tempo Que ainda é cedo Que ainda é cedo Quero você Quero você Quero você De qualquer jeito Vem, meu amor De corpo e alma De corpo e alma Não tenha medo Quero você Quero você E não aceito Você pedir pra dar um tempo Que ainda é cedo Quero cedo Quero você Quero você Quero você De qualquer jeito Vem, meu amor Vem, meu amor De corpo e alma Não tenha medo Quero você 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 É perigo constante Eu me caso com uma E a outra Vai ser minha amante Mulher nova e bonita É perigo constante Eu me caso com uma E a outra Vai ser minha amante Eu tenho Todas tuas Quero você Quero você Quero você Quero você Que E também Todas tuas E a outra vai ser minha amante Mulher nova e bonita é perigo constante Eu me caso com uma E a outra vai ser minha amante Mulher nova e bonita é perigo constante Eu me caso com uma Hoje eu amanheci tão triste Está fazendo um ano sem o seu amor Ainda guardo em mim tantas lembranças De um passado bom que me marcou Não sei como isso aconteceu Se o seu amor era meu Meu carinho você sempre quis Havia muita paz entre nós dois Não deixava pra depois A chance de ser feliz Mas o tempo passou E você me deixou Vivendo de saudade Mas o tempo passou E você me deixou Morrendo de saudade Hoje eu amanheci tão triste Está fazendo um ano sem o seu amor Ainda guardo em mim tantas lembranças De um passado bom que me marcou Não sei como isso aconteceu Se o seu amor era meu Meu carinho você sempre quis Havia muita paz entre nós dois Não deixava pra depois A chance de ser feliz Não deixava pra depois A chance de ser feliz Mas o tempo passou E você me deixou Vivendo de saudade Vivendo de saudade Mas o tempo passou E você me deixou Morrendo de saudade Morrendo de saudade Morrendo de saudade Mas o tempo passou E você me deixou Morrendo de saudade Mas o tempo passou E você me deixou Essa dor logo passa Mas por enquanto dói tanto Aqui no meu peito Passa, mas antes me causa um estrago Me deixa um lixo, me arrasa Essa dor passa pra ver como estou sem você E passa pelo menos um telegrama Mente me diz que me ama Mas faça algo por nosso amor Que nessa vida tudo passa Somente a dor de te perder não quer passar Porque passa o tempo e a vida me diga porquê E nessa vida tudo passa Somente a dor de te perder não quer passar Porque passa o tempo e a vida me diga porquê Só não passa você Passa, mas antes me causam estrago Me deixa um lixo, me arrasa Essa dor passa pra ver como estou sem você Me passa pelo menos um telegrama Mente me diz que me ama Mas faça algo por nosso amor Que nessa vida tudo passa Somente a dor de te perder não quer passar Por que passa o tempo e a vida me diga porquê Que nessa vida tudo passa Somente a dor de te perder não quer passar Por que passa o tempo e a vida me diga porquê Que nessa vida tudo passa Somente a dor de te perder não quer passar Por que passa o tempo e a vida me diga porquê Só não passa você Passa Meu amor faz tanto tempo Que eu não tenho teu prazer Ando num jejum danado Tô carente de você Dia e noite te esperando Me queimando de paixão Pra você tô me guardando Corpo, alma e coração Meu amor não vejo a hora De você voltar pra mim Pra matar o meu desejo Tô que nem rato no queijo Morrendo de vontade Tô doidinho sim Bote linha na pipa amor Bote linha na pipa Tô nas alturas pelo teu prazer Meu corpo tá querendo amar o teu Se eu beber amor não me censure Aqui tem café no buro e quero amar você Bote linha na pipa amor Bote linha na pipa Tô nas alturas pelo teu prazer Meu corpo tá querendo amar o teu Se eu beber amor não me censure Aqui tem café no buro e quero amar você Meu amor faz tanto tempo Que eu não tenho teu prazer Ando num jejum danado Tô carente de você Dia e noite te esperando Me queimando de tesão Pra você tô me guardando Corpo, alma e coração Meu amor não vejo a hora De você voltar pra mim Pra matar o meu desejo Tô que nem rato no queijo Morrendo de vontade Tô doidinho sim Bote linha na pipa amor Bote linha na pipa Tô nas alturas pelo teu prazer Meu corpo tá querendo amar o teu Se eu beber amor não me censure Aqui tem café no buro e quero amar você Bote linha na pipa amor Bote linha na pipa Tô nas alturas pelo teu prazer Meu corpo tá querendo amar o teu Se eu beber amor não me censure Aqui tem café no buro e quero amar você Bote linha na pipa amor Bote linha na pipa Tô nas alturas pelo teu prazer Meu corpo tá querendo amar o teu Se eu beber amor não me censure Aqui tem café no buro e quero amar você Bote linha na pipa amor Bote linha na pipa Teu olhar é uma estrela cadente Iluminando os caminhos do amor Teu corpo é uma fruta colhida na hora Com doce sabor Teu amor não tem divergências Parece demais com o meu Você é o mais lindo presente Que papai do céu me deu Menina, teu beijo envenena E me deixa bem louco Quando te abraço eu sinto O mundo nas mãos Tocando o teu corpo Você se entrega pra mim Com muito calor É um fogo ardente que derrete a gente Na hora do amor Ai não dá pra parar que é gostoso demais Nem que o mundo se acalhe A gente quer mais É uma lenha queimando a todo vapor A gente vira praza nem bombeiro apanha essa chama de amor Ai não dá pra parar que é gostoso demais Nem que o mundo se acalhe A gente quer mais É uma lenha queimando a todo vapor A gente vira praza nem bombeiro apanha essa chama de amor Teu olhar é uma estrela cadente Iluminando os caminhos do amor Teu corpo é uma fruta colhida na hora Com doce sabor Teu amor não tem divergências Parece demais com o meu Você é o mais lindo presente Que papai do céu me deu Menina, teu beijo envenena E me deixa bem louco Quando te abraço eu sinto O mundo nas mãos Tocando o teu corpo Você se entrega pra mim Com muito calor É um fogo ardente Que derrete a gente Na hora do amor Ai não dá pra parar que é gostoso demais Nem que o mundo se acalhe A gente quer mais É uma lenha queimando a todo vapor A gente vira praza nem bombeiro apanha essa chama de amor Ai não dá pra parar que é gostoso demais Nem que o mundo se acalhe Nem que o mundo se acalhe A gente quer mais É uma lenha queimando a todo vapor A gente vira praza nem bombeiro apanha essa chama de amor Ai não dá pra parar que é gostoso demais Nem que o mundo se acalhe A gente quer mais É uma lenha queimando a todo vapor A gente vira praza nem bombeiro apanha essa chama de amor A gente vira praza nem bombeiro apanha essa chama de amor Chira, 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 calcinha Tira, 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 calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Tira, 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 calcinha Tira, 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 calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Sempre que você passa Fico todo sem graça De pedir para ver A cor da sua calcinha Pra saber se é a minha Que eu dei pra você Tira, 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 calcinha Tira, 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 calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Tira, 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 calcinha Tira, 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 calcinha Ela é minha, ela é minha Ela é minha, ela é minha Tira, 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 calcinha Vamos acabar de uma vez com essa dúvida Tira, 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 calcinha Tira, 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 calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Tira, 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 calcinha Tira, tira, tira a calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Sempre que você passa Fico todo sem graça de pedir para ver A cor da sua calcinha Pra saber se é a minha que eu dei pra você Tira, tira, tira a calcinha Tira, tira, tira a calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Tira, tira, tira a calcinha Tira, tira, tira a calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Tira, tira, tira a calcinha Tira, tira, tira a calcinha Ela é minha, ela é minha, ela é minha Tira, tira, tira a calcinha Essa mulher quer acabar comigo Não me deixa respirar Eu sei que estou correndo perigo Tenho medo de não aguentar Toda noite ela me leva à loucura Me dá surras de amor Já estou até sentindo tontura Beijo estrela seja a hora que for Mas que mulher tarada Mas que mulher fogosa Insaciável no amor Estou batendo o motor Estou pedindo arrego Mas que mulher tarada Mas que mulher gostosa Essa mulher é demais Tá acabando meu gás E ela não dá sossego Ai, Maia, eu sou sua mulher Essa mulher quer acabar comigo Não me deixa respirar Eu sei que estou correndo perigo Tenho medo de não aguentar Toda noite ela me leva à loucura Me dá surras de amor Já estou até sentindo tontura Já estou até sentindo tontura Vejo estrela seja a hora que for Mas que mulher tarada Mas que mulher fogosa Insaciável no amor Estou batendo o motor Estou pedindo arrego Mas que mulher tarada Mas que mulher gostosa Essa mulher é demais Tá acabando meu gás E ela não dá sossego Mas que mulher tarada Mas que mulher tarada Mas que mulher fogosa Insaciável no amor Estou batendo o motor Estou pedindo arrego Mas que mulher tarada Todo dia você sai apressada Me dizendo que vai trabalhar Bem vestida, toda perfumada Hora certa não tem pra voltar Chega sempre em casa atrasada E inventa uma história qualquer Você mente de cara lavada Vê se toma juízo mulher Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Onde andou e o que fez por aí Essa história é papo furado Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Suas mentiras tô cansado de ouvir Todo dia você sai apressada Me dizendo que vai trabalhar Bem vestida, toda perfumada Hora certa não tem pra voltar Chega sempre em casa atrasada Chega sempre em casa atrasada Chega sempre em casa atrasada E inventa uma história qualquer Você mente de cara lavada Desse forma juízo mulher Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Onde andou e o que fez por aí Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Suas mentiras tô cansado de ouvir Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Onde andou e o que fez por aí Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Suas mentiras tô cansado de ouvir Essa história é papo furado É conversa pra pôr dormir É melhor você falar a verdade Onde andou e o que fez por aí Essa história é papo furado Mulher, você pare com isso Que o seu feitiço Não vai mais pegar em mim Pegar em mim Eu agora estou vacinado De corpo fechado Não vai ser tão fácil assim Por mim você pode chorar Pode até implorar De joelhos o meu perdão Nunca mais você vai me enganar Nem fazer de palhaço O meu coração Não vou mais Não vou mais Me deixar ser usado Ser menos prezado Ser feito de bobo Me cansei de ser um mocinho De ser um cordeirinho Vou virar um lobo Não vou mais Me deixar ser usado Ser menos prezado Ser feito de bobo Me cansei Me cansei de ser um mocinho De ser um cordeirinho Vou virar um lobo Mulher, você pare com isso Que o seu feitiço Não vai mais pegar em mim Pegar em mim Eu agora estou vacinado De corpo fechado Não vai ser tão fácil assim Por mim você pode chorar Pode até implorar De joelhos o meu perdão Nunca mais você vai me enganar Nem fazer de palhaço O meu coração Não vou mais Não vou mais Me deixar ser usado Ser menos prezado Ser feito de bobo Me cansei de ser um mocinho De ser um cordeirinho Vou virar um lobo Não vou mais Me deixar ser usado Ser menos prezado Ser feito de bobo Me cansei de ser um mocinho De ser um cordeirinho Vou virar um lobo Não vou mais Me deixar ser usado Ser menos prezado Ser feito de bobo Me cansei de ser um mocinho De ser um cordeirinho Vou virar um lobo Não vou mais Me deixar ser usado Ser menos prezado Ser feito de bobo Amigo, eu notei que você Anda preocupado Sinto que está precisando Desabafar Você de uns dias pra cá Anda meio calado Por que não se abre comigo Eu só quero ajudar Amigo, é verdade Eu estou Um pouco chateado Mas não se preocupe Comigo Logo vai passar A mulher que eu amo Está De casamento Marcado E dentro de uma semana Irá pro altar Amigo Amigo, levante a cabeça Amigo, levante a cabeça Não chore por essa mulher Não pense mais nela Esqueça Não sofra por quem Não te quer Amigo, é fácil falar Deixando de lado Deixando de lado a emoção Mas como que eu posso explicar Certas coisas Certas coisas pro meu coração Amigo Há momentos na vida Que a gente tem que suportar Não se deve ficar lamentando Tampouco bebendo no bar Amigo 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 É fácil falar Amigo Deixando de lado Deixando de lado a emoção Mas como que eu posso explicar Certas coisas pro meu coração Amigo, há momentos na vida Que a gente tem que suportar Não se deve ficar lamentando Tampouco bebendo no bar Você tem razão, meu amigo Valeu por me aconselhar Pode acreditar no que eu digo Minha vida vou recomeçar Então faça um brinde comigo Nunca mais quero vê-lo chorar Pode acreditar no que eu digo Minha vida vou recomeçar Então faça um brinde comigo Nunca mais quero vê-lo chorar Nem mesmo que você, você decida Não quero mais te ver Na minha vida Cansei de implorar O seu carinho Não dá mais pra ficar Aqui sozinho Você sequer pensou Por um momento Que o meu coração Por ti sofria Você menosprezou Meus sentimentos E agora vem dizer Quem sabe um dia Não posso esperar A vida inteira Já passou de brincadeira O seu jogo de amor De amor Só mesmo quando a gente perde alguém Se dá conta e também Se aprende a dar valor Você se quer pensou Por um momento Que o meu coração Por um momento Que o meu coração Por ti sofria Você feriu demais Meus sentimentos E agora vem dizer Quem sabe um dia Não posso esperar A vida inteira Não posso esperar A vida inteira Não posso esperar A vida inteira Já passou de brincadeira Já passou de brincadeira O seu jogo de amor O seu jogo de amor De amor Só mesmo quando a gente perde alguém Se dá conta e também Se aprende a dar conta e também Se aprende Não posso esperar A vida inteira Não posso esperar A vida inteira Já passou de brincadeira Já passou de brincadeira O seu jogo de amor O seu jogo de amor De amor Só mesmo quando a gente perde alguém Luz que iluminou A minha vida Luz que iluminou A minha vida Luz que iluminou Não importa onde quer que eu vá Nunca esquecerei os seus conselhos E tudo que você me ensinou Fonte inesgotável de ternura Mãe, sinônimo de amor Mamãe, mamãe A sua ausência apagou o meu sorriso Mamãe, mamãe Quero um dia te encontrar no paraíso Nunca esquecerei os seus conselhos E tudo que você me ensinou Fonte inesgotável de ternura Mãe, sinônimo de amor Mamãe, mamãe A sua ausência apagou o meu sorriso Mamãe, mamãe Quero um dia te encontrar no paraíso Mamãe, mamãe A sua ausência apagou o meu sorriso Mamãe, mamãe Quero um dia te encontrar no paraíso 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 Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já O nosso amor é uma chama ardente Que enlouquece a gente e nos faz sonhar Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já Vá colocando lenha na fogueira Que essa noite inteira eu quero te amar A saudade está me consumindo Tô contando as horas pra te encontrar Quero abraçar o teu corpo lindo Na tua boca me deliciar Estou guardando dentro do meu peito Todo amor do mundo pra lhe entregar Por isso eu peço não se desespere Espere meu amor, espere Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já O nosso amor é uma chama ardente Que enlouquece a gente e nos faz sonhar Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já Vá colocando lenha na fogueira Que essa noite inteira eu quero te amar A saudade está me consumindo Tô contando as horas pra te encontrar Quero abraçar o teu corpo lindo Na tua boca me deliciar Estou guardando dentro do meu peito Todo amor do mundo pra lhe entregar Por isso eu peço não se desespere Meu amor, espere, eu tô chegando já Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já O nosso amor é uma chama ardente Que enlouquece a gente e nos faz sonhar Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já Vá colocando lenha na fogueira Que essa noite inteira eu quero te amar Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já O nosso amor é uma chama ardente Que enlouquece a gente e nos faz sonhar Espere meu amor, espere Espere, eu tô chegando já Espere minha vida Espere e eu tô chegando já E aí Obrigado.